Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town e eu estava olhando aqui, eu parei para pensar e eu percebi que eu tomei aqui numa sinuca de bico. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho a receita do prego na oficina? Pois é, o problema é que para construir a oficina, que eu pesquisei no episódio passado, aqui ó, a loja de máquinas na verdade, eu preciso de placa de madeira reforçada e para fazer a placa de madeira reforçada eu preciso de prego. O prego ele faz na loja de máquina, mas eu só consigo fazer a loja de máquina se eu tiver placa de madeira reforçada. Existe outra receita do prego, que é na forja, porém, para eu fazer essa aqui ó, na forja ali ó, eu consigo fazer, mas eu preciso de minério de ferro e minério de ferro eu não tenho. Então, eu preciso encontrar aqui agora duas receitas, ou a receita do minério de ferro para fazer a primeira produção de prego, depois eu não preciso mais, ou eu preciso da receita da placa de madeira reforçada de uma vez. Eu tenho uma receita de troca de placa de madeira reforçada aqui, só que ela é extremamente cara, tá? Para a nossa situação atual aqui, cadê ela? Aqui ó, ela é extremamente cara. É uma geleia de cacto para uma placa de madeira reforçada. Ah Marcelo, mas geleia de cacto é tão difícil assim de ser feita? Então, no caso, o suco, eu já consigo fazer, né? Que é o suco de pera. O cacto, talvez eu até tenha alguma troca aqui. O açúcar, eu consigo plantar. Então, assim, eu consigo fazer essa receita aqui agora, mas eu acredito que seja muito mais fácil eu procurar uma outra receita de madeira reforçada, ou uma receita de troca de minério de ferro. Então, é exatamente isso que eu vou começar a fazer aqui nesse episódio agora, tá? Então, vamos lá, vamos começar comprando aqui, latifúndios. Olha, veio aqui um trigo junto aqui. Ok, essa receita é interessante, hein? Carne preparada por recurso bruto, muito bom, gostei. Próximo, cacto, não, pomada, não, 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 deixa para lá. Próximo, olha aí, já está melhorando. Temos queijo por duas placas de madeira reforçada. É uma ótima troca, hein? É uma ótima troca. Não é tão difícil assim fazer queijo, porque o leite é muito simples de fazer, né? Vocês viram lá na receita de cozinha. Só um pouco caro, né? Mas é um queijo por duas placas de madeira reforçada. Está melhorando. Vamos lá, vamos dar uma rodada aqui. Vamos finalizar mais uma rodada. Opa, veio coisa junto aqui. O que é isso? Minério de ferro. Aí sim, estourei. Aí, eu nem precisei me preocupar muito. Tem aqui uma quantidade absurda de minério de ferro aqui. E provavelmente tem no subsolo também. Deixa eu ver aqui, olha. Olha isso. Olha a quantidade de minério de ferro que tem aqui. Beleza, está resolvido o nosso problema. Mas vamos aproveitar que eu estou já descobrindo aqui esse pedaço aqui, né? Vamos pegar mais as trocas. Vamos ver o que a gente acha aqui mais ainda. Temos aqui, ó, aqui de novo, queijo por duas placas. Tem mais alguma para fazer aqui? Não, né? Não, acho que é só isso mesmo. Tá bom, achei o minério de ferro. Beleza, vamos lá. Vamos investir aqui agora. Então, o que eu preciso fazer agora aqui? Eu preciso extrair isso aqui. Com a extração disso aqui, eu vou produzir o material que eu preciso. Eu vou fazer uma área aqui, mais ou menos, desse tamanho assim, ó. Qual que é a receita aqui? Ah, é minério de ferro também. É pano por minério de ferro. Ai, que filha da mãe. Ou seja, eu consegui minério de ferro de duas formas. Mas aqui está muito mais fácil, né? Essa extração aqui. Está muito... Utilizar o que tem aqui já de recurso no mapa. Deixa eu pegar aqui, ó. Pimba, ctrl-c. Subir aqui até a altura e fazer uma mini plataforma aqui. Para eu disponibilizar. E agora, eu fiquei em dúvida se eu... Vou fazer uma plataforma mais ou menos assim. Agora, eu fiquei em dúvida aqui, viu? Se eu faço essa receita do pano. Só que para o pano chegar até aqui, eu teria que plantar, né? Teria que fazer uma área de plantio aqui. Não é caro, tá? Putz, não é nada caro, na verdade, mano. É bem barato isso aqui, viu? Pô, é seis minérios de ferro por... Ai, mano. Acho que eu vou fazer o plantio, viu? Vamos ver uma área que eu consigo subir aqui. Com essas moedas vermelhas que eu tenho. Aqui, vamos subir uma área aqui assim, ó. Porque boa parte dessa área que eu estou subindo aqui, vai para a fazenda, né? Fazendola aqui. Pode dar para pôr a fazenda, tipo... Na verdade, eu posso pôr a fazenda na pontinha, né? Eu posso pôr a fazenda aqui. Seria só para a entrada do cano, né? Então, talvez, seja interessante eu fazer essa fazenda, tipo... Pegando só esse cantinho aqui, ó. Poderia fazer ela, tipo, aqui assim. É, mas ali vai pegar o ferro. Então, ela seria aqui, ó. Nesse ponto. Tá, vamos fazer ela aqui para começar. Aqui eu tenho uma área de entrada de cano, caso eu precise, ó. Olha lá. Tem uma entradinha de cano aqui, caso eu precise. Deixa eu plantar aqui... Algodão? Hum, aqui ele não pega. Agora já foi. E vamos colocar terreno de cultivo. Aí, ó. Terreno de cultivo nessa área, perfeito. É, a água já tá chegando, né? Já tem água já aqui, ó. Tá vendo? Porque tá... Tanto a fazenda tá próxima à água, quanto a própria... O próprio bloco tá próximo à água. Tá vendo? Quando tá próximo à água, ele fica azul, ó. A água. Tanto é que a fazenda aqui, percebam que ela tá azul também, ó. Porque ela tá adjacente a um bloco de água. Essas daqui do meio não estão adjacentes a um bloco de água. Tá vendo? Ela fica verde. O que isso significa? Isso significa que quem tá regando esses blocos aqui é a própria fazenda de maneira automática. Tá? Então, beleza. Temos aqui já uma pequena produção. E aí, o que eu faria aqui? Pra não invadir a área aqui de plantio, que depois eu vou, né, aumentar mais isso aqui até o tamanho que eu precise. Deixa eu ver aqui. Coloca a gente aí pra trabalhar. Gente, não falta, né? Eu vou fazer agora. Eu vou pegar... Então, o pano, ele é produzido na oficina. Então, eu vou colocar a oficina aqui do lado. Vamos fazer ao contrário, né? Eu coloco a oficina aqui. Nesse ponto. Certo? Subo uma plataforma. 3 de altura. E coloco aqui um... Uma carroça. Boa. E aí, essa carroça... Opa, não tem receita nenhuma. Vai fazer pano. Certo? 2 algodão pra um pano. Perfeito. Só essa receita mesmo aqui por enquanto. E aí, você vai pegar o pano. E vai entregar aqui. Certo? Se eu fizesse, eu poderia aproveitar essa plataforma aqui ainda mais se eu... Pera aí. Puxar aqui, ó. Puxar pra cá, ó. E aí, eu não invado a área da fazenda e posso utilizar o mesmo lado aqui, ó. Assim. 3 de altura aqui. E aí, eu movimento esse cara pra cá, ó. E aí, ele vai pegar isso aqui e vai entregar aqui. Perfeito. E essa aqui... Sai por que eu fiz essa pequena abertura aqui? Porque aqui eu vou colocar um celeiro, ó. Pra armazenar esse minério. Aí, ó. Aí, aqui... 3 de altura. Certo? Acho que em cima desse... Do minério, acho que é 1 de altura só, viu? Acho que dá pra colocar, ó. Aqui eu não consigo, ó. Mas 1 de altura já dá, ó. Tá vendo, ó? Quando é minério. É nas árvores que tem que ser 3 de altura, se eu não me engano. Beleza? E aqui em cima vem outro carrinho. Que ele vai pegar o minério de ferro. E ele vai trazer pra cá. Na verdade, eu acho que eu preciso de mais que isso aqui, viu? Seria interessante, talvez, 2 carrinhos aqui. Você e você. Que aqui vai ser... O rate aqui vai ser alto, né? Beleza? Já tá em 75% já. E aqui eu trago... É... Ué, por que que eu não tô conseguindo mirar aqui? Peraí, deixa eu colocar um bloco aqui pra eu conseguir visualizar melhor. Ah, tá. É que ela tava pro lado errado, né? Vai sair pra cá. Então é 1, 2, 3. Opa. Aqui. Seguro o CTRL. E aqui. Vou tirar essa plataforma. Qual que é o problema de eu ter feito isso aqui já assim? Vai ser na hora de eu subir o terreno aqui em volta, né? Pra plantar um pouco mais. Isso vai ser um probleminha. Porque eu não consigo subir terreno quando tem coisa construída. Eu tinha feito no episódio retrasado, se eu não me engano. Eu tinha tirado a plataforma debaixo da construção. Será que é assim eu consigo subir terreno? Ó. Já nasceu ali o primeiro algodão. A receita selecionada aqui é... Ah... Algodão. Perfeito. Olha lá. Começou. Já começa a produção. Vamos pôr gente pra trabalhar aqui. A oficina, infelizmente, usa a moeda vermelha, né? Pra impulsionar. Talvez eu consiga trabalhar com duas oficinas aqui, hein? Vou trabalhar com duas oficinas aqui, viu? Gente, não falta pra trabalhar. Assim, ó. Eu copio essa aqui e colo aqui, ó. E aí eu trago mais um. Caramba, ele não me deixa... Aí. É esse ponto aqui. Ele sobe... Ele não tá me deixando construir aqui. Não sei porquê. Um, dois, três. Hum... O que você não tá deixando? Aí. Vai daqui pra cá. Certo? A receita aqui vai ser pano de novo, né? Porque quanto mais pano eu produzir aqui, melhor. Então aqui é pano também. Então vou colocar cinco candango pra trabalhar aqui. E aqui... É... Eu acho que é melhor o carrinho mesmo nessa distância aqui. Eu acho que o carrinho é melhor. Recursos insuficientes? What? Opa! Cadê minha produção de roda? Encontrei aqui, ó. Tá parada aqui. Pera aí. Vamos resolver isso aqui. As rodas tão sendo fabricadas. Só não tá carregando. Colocar aqui uma plataforminha aqui. Pera aí. Pera aí, joguinho. Você não vai me dar uma dessa, não. Três de altura. Puxa daqui pra cá. E aqui. Coloca as rodas de madeira. Aí. Armazena aí. Roda de madeira eu tô usando direto. Depois eu vou começar a usar a roda de ferro, né? Pra fazer caravana. Mas eu preciso... Caramba, o minério de ferro tá longe, hein? Tá longe o bicho. E aí eu teria que transportar esse minério de ferro. Esse minério de ferro, não. Esse prego. Lá pro outro lado, né? Mas aqui. Quais são as receitas que eu tenho aqui em volta? Tá. Essa aqui eu já tinha visto. Não tem nenhuma receita que me dá combustível aqui perto? Acho que não, né? Não. Não tem nenhuma. Mas tá bom. Já tá bom. Já tô chorando de barriga cheia, né? Já foi mó sorte ter encontrado minério de ferro aqui. Vamos lá. Vamos parar. Continuar de onde eu parei aqui. A carroça. Ela vai pegar o pano e vai entregar aqui. Certo? E vocês vão pegar o minério de ferro. Apanhar e largar aqui. E você também. Apanhar e largar aqui. E você. Apanhar e largar aqui. Ué? Entrega o pano aí, filho. Apanha e larga. E limpar. Apanha e larga. Você tá de sacanagem que você não tá pegando aí, mano. Será que a altura... Ih, acho que tá alto demais. Pera aí. Acho que tá alto demais isso aqui. Tá com 4 de altura. Por isso que não tá pegando. Vamos lá. A plataforma. É a partir daqui, ó. 1, 2, 3. É aqui, ó. Aqui. 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 E pior que eu ainda acabei de falar, né? Colocar um aqui, um aqui e um aqui. Aí, beleza. Agora vai, hein? Pano daqui pra cá. Aê, garoto. E agora minério daqui pra cá. Perfeito. Vamos dar upgrade aqui, ó. O máximo que der. Certo? Então, aí agora eu tenho minério. Certo? Com o minério, eu posso mandar direto pra uma forja pra produzir os primeiros pregos que eu preciso. Só que a forja, ela precisa de combustível. Aqui. Aí eu coloco uma carroça aqui. Apesar de que aqui não precisa ser carroça, né? Aqui pode ser economizar a população aí que já já vai faltar, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Minério de ferro. Aí, ó. Prego, ó. Perfeito. Então, ok. Já tá. É um problema menos já pra se preocupar. Mas só que eu preciso aqui agora de algum combustível. Como é que eu vou fazer isso aqui agora, hein, mano? Putz. Pior que não tem nenhuma receita de carvão, de madeira, nada aqui perto, né? Tá tudo longe. Opa! Tem uma receita aqui boa. É, roda por... Uma roda por... Nossa, e é perto aqui da cidade, ó. Interessante. Eu vou trazer pra cá, hein? Tá, depois eu vejo isso. Vamos focar ali na produção do prego, porque... Quase que eu tomei um lock no prego, né? É, vou ter que plantar lá. Não vai ter jeito, não. Vou ter que fazer igual eu fiz ali no... Do outro lado. Bom, a parte boa é que depois eu posso construir uma mina aqui, né? E detonar essa extração de ferro aqui, ó. Então o ferro não vai ser problema. Agora eu preciso resolver essa parte aqui da... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Que eu vou aprontar aqui. Eu preciso subir terreno. Então, subir aqui terreno, ó. Mais ou menos... Acho que aqui por enquanto tá bom. É, acho que aqui por enquanto tá bom. Aí eu vou colocar um reflorestador. Ele vai pegar essa área ali inteira, ó. Aí eu posso trocar. Coloco o reflorestador aqui. Aí eu posso trocar isso aqui, ó. Por árvores. Remover recurso aqui, ó. E aí eu troco por árvores. Eita, caramba. Não tem assento na árvore. Aqui, ó. Plantar árvores. Aí eu faço isso aqui, ó. Onde der pra plantar, planta. E já vamos colocar já o plantador, né. Aqui, ó. Mais um de outro tamanho. Aqui, aqui, aqui. Aqui e aqui. Ele pega toda essa área, ó. Perfeito. E aí ele vai mandar combustível daqui pra cá. Põe gente pra trabalhar aí. Moeda amarela? Gasta. Tô com 148 mil moeda amarela. Beleza. Agora aqui quando crescer já vai começar a sair prego, né. E aí o prego saindo daqui eu mando pra outro armazém. Pode ser aqui. Mando o prego pra cá. Certo? E aqui eu vou dar upgrade também. Perfeito. Então aqui temos prego. Ok. Eu preciso produzir pelo menos algumas tábuas pra armazenar. Eu tenho como fazer isso aqui direto já aqui. Eu não preciso fazer lá. Eu posso armazenar aqui já. Então talvez seja interessante eu aumentar essa placa. Ou puxar daqui, ó. Ah, quer ver? Eu vou fazer assim, ó. O que eu preciso? Eu preciso de uma oficina. Que ela vai ficar... Hum, seria legal se ela ficasse aqui, ó. Mas tudo bem. Ela pode ficar aqui, ó. Uma oficina aqui. Putz, eu acho que ficaria bem legal se eu puxasse pro lado isso aqui. Porque eu não preciso de tanta saída de prego. Eu não vou ter essa produção tão grande. E aí eu faço isso aqui, ó. Puxa esse cara um pro lado. Não produziu nada ainda, né. Então dá pra movimentar ele. Puxa esse cara um pro lado. E aí eu puxo esse cara aqui um pro lado. Certo? É... Putz, eu preciso da serralheria. Vou fazer as placas de madeira. Agora eu garotiei, né. Vou ter que colocar ela aqui, ó. Gastar um espacinho aqui. Eu poderia plantar, mas tudo bem. Não tem problema não. Aqui assim, ó. Aí eu coloco aqui uma serralheria. Assim. E aí de novo eu puxo aqui, ó. Certinho. Certo? Então agora eu tenho saída de madeira aqui. Ele tá marcado nada. Eu não sei porquê. Porque esse cara aqui, ele tá marcado já pra puxar... Ah, não tava. Madeira. E aí aqui, madeira. Certo? As árvores estão em quantos por cento? 38. Ok. A afinidade aqui é pra minério de ferro. 100% essa área aqui. Certo? E aqui eu vou fazer placas. Por quê? Porque eu preciso começar a armazenar placas de madeira reforçada pra poder utilizar ela como material de construção. Tá? Então aqui eu vou puxar as placas. Putz, aqui. Acho que é melhor eu fazer uma plataforma, viu? Porque ele consegue produzir rapidamente. Daqui pra cá, ó. Assim. A impressão que tá mais alto, né? Tá mais alto. Acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo. Quando eu tô usando essa madeira aqui, ela tá ficando meio bloco mais alto. Eu tenho que colocar ela com dois de altura. Acho que é isso que tá acontecendo toda hora. Agora eu tomei aqui e aqui, ó. Vamos lá. Carroça. Limba. Essa carroça vai pegar madeira e vai trazer pra cá. Coloca a gente pra trabalhar aí. Paga. Moeda, mano. Moeda amarela é pra esbanjar. Nesse jogo aqui, moeda amarela é pra jogar no lixo. E aqui a receita é de placa de madeira reforçada. Então vai entrar a placa de madeira. Eu tenho que fazer aqui também, ó. Uma receitinha separada de lingote aqui só pra fazer as placas. Mas não tem problema, porque eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu não preciso produzir muito, porque o lingote vai pra lá, né? E aí, o que eu posso fazer aqui? Pode ser na esteira. Assim, eu coloco aqui pra puxar a placa de ferro, certo? Tudo começa aqui quando a árvore nascer. Tá em 70%. Aí aqui eu tenho uma entrega de placa de madeira aqui, perfeito. Aqui tem cinco pessoas trabalhando. E aqui vai começar a fazer as placas de madeira reforçada. Que eu vou finalizar entregando aqui, ó. Que eu finalizo aqui. Pimba. Certinho. E deixa eu ver... Pode ser... Pode ser com esteira. Por que que às vezes eu coloco esteira? É porque depende da velocidade de saída do material, tá? Se é uma velocidade lenta, você não precisa de uma retirada tão rápida. Tá, mas se é uma produção rápida, aí sim, ó. Começou, tá? Já tá na segunda produção já de algodão. E tá aumentando a afinidade. Já tá em 4% a afinidade aqui do algodão. E aí, pra finalizar aqui, a esteira, né? Acabei de falar e não coloquei. Aqui, ó. Dessa forma. Certo? Falta quanto pras árvores nascerem? 83. Vamos aguardar aqui pra ver esse negócio funcionar. Ó, começou a nascer as árvores. Perfeito. Já começa todo o processo de produção, ó. Vamos ver se uma... Uma dessa aqui tá dando conta. Ela vai passar um pouco. Mas também eu não vou gastar tanta madeira aqui, né? Olha lá, a produção é essa aqui, ó. Então ele vai primeiro produzir todo... Ih, faltou puxar o prego, né? Faltou puxar o prego pra cá. Aí, prego. Vamos ver se eu consigo produzir mais rápido que eu... Quantos pregos tá gastando? São dois pregos, não é essa receita? São dois pregos, ó. Então eu vou puxar duas. Assim, ó. Aí, boa. E começamos a armazenar... Ufa! A placa de madeira reforçada. Agora sim, eu consigo dar start lá na minha vila industrial, tá? Porque agora eu posso construir a oficina e dentro da oficina eu consigo fazer o meu próprio prego e as demais estruturas que utilizam ferro, tá? Então, tá resolvido aí o problema do prego nesse episódio. Encontramos aí uma ótima troca aqui pra fazer isso. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Isso aqui vai suprir minha necessidade por um bom tempo, tá? Eu vou até dar um boost aqui, ó. Dois, quatro, seis... Oitocentas placas de madeira reforçada. Tá ótimo, né? Deixa guardado aí. Quando tiver o trem, a gente dá um carambolê nessas coisas aí pra dar um rolê pelo mapa. Perfeito, agora sim. Então, para o próximo episódio, né? Nós já temos aí o que fazer na nossa vila industrial, né? Porque essa aqui é a vila de produção e aí a próxima vai ser nossa vila industrial. E aí agora eu posso começar a produzir minhas rodas de ferro e os meus caminhos de ferro ali. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!